Música E aí, galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Eu vim nesse domingo pra fazer esse vídeo pra vocês Porque eu fiquei super chateado com a informação de 2016 Que eles tentaram limitar a nossa internet banda larga E esse assunto tá vindo em pauta de novo Vou explicar pra vocês Na em pauta da Anatel, pra 2019, tava pra eles aprovar uma tecnologia 5G Pra chegar no Brasil essa tecnologia 5G O que que fizeram? Não, essa tecnologia 5G, ela pode esperar O que que a gente vai colocar em pauta pra 2019, pra entrar em vigor em 2020? Limitar a nossa internet banda larga Ela ser equivalente à internet móvel Quando você utilizar seu plano todo, você vai ter que comprar outro plano pra utilizar a internet É uma vergonha de novo A gente tem que fazer barulho Se a gente não fizer barulho, eles vão aprovar essa lei por debaixo do pano Vocês podem ver que na mídia nunca divulgaram isso, que eles estão tentando limitar nossa internet banda larga Pra o que? Pra ele aprovar essa lei E a gente quando a gente der em tona, essa lei já está aprovada e nossa internet banda larga está limitada Incrível um negócio desse Só não conseguiram limitar nossa internet em 2016 Por causa da internet mesmo Por causa da gente Fizemos baixo assinado Fizemos barulho E não conseguiram limitar nossa internet Todos os países aí Indo pra era digital E o Brasil pra trás Querendo limitar a internet Você não vai mais me mandar e-mail Você agora vai escrever uma carta de novo Escreva uma carta e mande pra pessoa Porque eles vão limitar sua internet Você vai ver dois, três filmes na internet E acabou-se sua internet Você vai ter que ficar comprando pacotes, pacotes, pacotes Vai chegar um certo tempo Que você não tem como pagar aqueles pacotes E você vai ficar sem internet Todos os países voltando e indo pra era digital E o Brasil não, querendo ir pra trás Essas empresas querendo limitar nossa internet Banda larga E a gente tem que ficar comprando o plano Você vai ter um plano lá Que você vai ver dois filmes Chegar a ver dois filmes Eles vão o que? Cortar sua internet Você vai ter que comprar outro pacote Vem mais dois filmes Comprar outro pacote Quem é que vai ficar aguentando ficar comprando pacotes Você comprar seis, sete pacotes por mês Fora a internet que você já paga Mas eles estão querendo fazer isso aí Vou falar de novo pra vocês Em pauta na Anatel Em 2019 Pra fazer a lei Pra ela ficar em Ligol Em 2020 Tava a internet 5G O que que eles fizeram? A internet 5G Ela pode esperar O que que a gente vai fazer? A gente vai botar em pauta Pra gente limitar a internet banda larga E você ter que ficar comprando pacotes Isso aí não foi divulgado nada na mídia Pra que? Pra gente só ficar sabendo Quando a internet for já limitada Vamos fazer barulho Vamos compartilhar esse vídeo Eu quero agradecer ao Youtube Pra gente ter esse espaço Pra gente avisar a nossa população O que está acontecendo E não está sendo divulgado Pra gente ser prejudicado Todos os países Indo pra era digital E o Brasil querendo limitar a internet Pra gente ficar pagando 6, 7 pacotes Por mês Se você usa muito a internet Você vai ter que comprar vários pacotes Pra você estar utilizando a internet 100% no mês É um absurdo Todo mundo fazendo as coisas na era digital E o Brasil querendo regredir Pro tempo de Dom Pedro Incrível Domingo eu estou vindo fazer esse vídeo pra vocês Por tão indignado Em 2016 Eu também combati na internet Essa limitação Que eles querendo limitar a nossa internet banda larga E o canal Infornet TV fez vídeo também A gente entrou nesse baixo assinado Pra não limitar a internet A gente conseguiu E eles estão tentando fazer isso aí de novo Em 2019 Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo Quero que vocês façam barulho Pra gente ter nosso direito Como cidadão brasileiro A gente não voltar pra era da carta Não acontecer isso com a gente de novo Família Olha o que vai acontecer com a gente Aqui é a sua internet Você viu um vídeo Cortou um pouco Tá? Da sua internet Cortou um pouco não Cortou quase toda a sua internet Você viu dois vídeos O que é que vai acontecer? Acabou-se sua internet É isso que eles querem fazer Com o nosso Brasil Vamos compartilhar esse vídeo Não vamos deixar isso acontecer de novo Quero agradecer o YouTube Quero agradecer a família Infornet TV Muito obrigado E feliz domingo pra todos vocês Que papai do céu Abençoe cada um de vocês E feliz domingo pra todos vocês Obrigado.